E aí eu tenho a honra de receber o presidente da Câmara, que há pouco mais de um mês esteve aqui no programa Olho Vivo e se comprometeu com os mototaxistas e taxistas que estão ali com um ponto em frente ao Hospital Regional de Sousa pra ver se conseguir a coberta pra ambos. Você conversou com o prefeito, tem alguma posição, Randa Méis? 12h39 dessa quinta-feira, boa tarde. Boa tarde a você, Peço. Boa tarde, René. Especial para todos os ouvintes do programa Olho Vivo. Na verdade, eu conversei sim, Peço. Inclusive, eu conversei até semana passada com o representante mototaxista, nosso amigo Rogério. E também com o presidente do estatista, Serra Branca. Levei ao gabinete, conversei com o doutor Helder. Ele está num processo de tramitação do processo para poder resolver aquele caso, principalmente aquele caso de frente ao Hospital Regional de Sousa, que era o estatista. E também levei o pleito para os nossos irmãos mototaxistas, para ver a possibilidade, como tinha falado ultimamente pra você na última participação, de construir aquelas cobertas para os mototaxistas, que acredito que não são em todos os pontos, mas na maioria que precisa de coberta para melhor trabalhar e dar mais tranquilidade, porque o sol do nosso sertão tem castigado muito, não só os mototaxistas e nem taxistas, mas sim toda a população do alto sertão da Paraíba. Radamés, o prefeito Fábio Tayroni deu algum prazo, estipulou algum prazo para que esse benefício saia realmente do papel e se torne uma realidade para todos os taxistas? Não, Zé Neto, ele não deu prazo. Eu pedi ele que estudasse, de certa maneira, a questão orçamentária, que nós da Câmara também estávamos prontos para poder dialogar com todos e resolver. E ele me disse, Radamés, eu já pedi o estudo e vou analisar. Acredito que esse ano não tem mais nem como, não podemos garantir algo que não é viável, isso eu sou tranquilo. Mas eu já tenho falado quase semanalmente com os representantes, tanto do taxista como do taxista. E peço a eles que me cobrem, pode cobrar que eu vou cobrar junto ao prefeito para podermos solucionar esse problema deles. O senhor vai continuar cobrando ao prefeito Tayroni para que possa resolver essa problemática em frente ao hospital regional? Claro, com certeza, Zé Neto. Isso é uma reivindicação deles. E injusta reivindicação. Eu sou claro e inconsciente das demandas da população de Souza e jamais irei me esconder diante da situação dessa, principalmente daqueles que mais precisam.